Eu tenho essa voz assim, durona. Mas sabe que eu adoro um filme romântico? Você é a única coisa que me faz querer sair da cama todo dia. Sempre com pipoca, né? Pra acompanhar. Eu não vou curar o meu coração. E depois entregá-lo a alguém que vai machucá-lo. Peraí que eu vou ter que pegar um lincinho pra mim também. Você vai ficar bem. Promete. Pipoca com Lágrimas. Neste domingo. A partir de seis da tarde. No Telecine Pipoca.